É uma prisão. Eu já estive nela, já senti como que é. Já vi as barras. Caralho! E como é que tu fez pra sair dessa vida? Ele já viu as barras. Falando do câmera privê. Lá, a pessoa não necessariamente tá atrás da pornografia tradicional de uma mulher se tocando ou um cara. Aliás, como que é? É camboi? É, camboi. Ah, camboi. Camboi. É. É um chat adulto, né? O princípio dele, tem muitos caras que entram lá só pra bater papo mesmo. É mesmo? É. Com você e com as pessoas do chat, ou não? Não, só comigo. Ah, é? Se o chat... É assim, tem o chat grátis, que aí todo mundo pode falar ali, pode digitar. Aí se a conversa for ficar um pouco mais quente, a gente convida pra ir pelo menos pro chat simples. E aí lá no chat simples, sim, todo mundo que pagar pra entrar nesse chat simples, que é uma tarifa, a metade do que é o chat exclusivo, por exemplo, que é o mais... É o... É exclusivo. Tipo, só tem você e o cara que tá pagando. Ah, é? É. Mas aí interrompe a imagem pros outros ou não? Aí sim. Se o cara te leva pro exclusivo, é só eu e ele. Então isso já demonstra... Já é um lance de poder pro cara. Além de tudo, também é um tipo de um fetiche, né? É, ele quer exclusividade. Eu tirei ela de todo mundo e agora só eu tô falando com ela, não é? É. Tem isso também. É. Mas a gente não se importa, a gente como cungrel, a gente quer... Claro. Não é... É, porque a gente não quer ficar lá no Grátis eternamente, tipo, jogando conversa fora, né? E aí no chat de Grátis é legal, tipo, perguntar, ah, oi, tudo bem, sei lá, de onde você é. É uma conversinha básica. E aí tem o chat simples, que é o primeiro pago de valor mais barato. E aí tem... Só que vários usuários vão poder ficar teclando, vão poder falar coisas pra você. Tá. Então a modelo, ela vai ter que dividir a atenção com todo mundo que tá ali no chat simples. Aí se você quer algo mais privado, tem o chat privado, que só a pessoa que te chamou pro chat privado pode falar com você. Inclusive ele pode abrir o webcam se ele quiser. Ah, é? É, ele pode se mostrar, ou ele pode ativar só o áudio, eu posso só ouvir a voz dele. Só que podem entrar o que a gente chama de voyeur, que são os caras que vão entrar ali e espiar. Só que é espiar. Só que eles só vão ver a minha imagem, eles não vão ver o que o cara tá digitando ali. Então é bom que dá privacidade pro cara, né? Sim, sim. E aí é um pouco mais barato do que o chat exclusivo, que é o mais caro de todos. Que daí nesse sim, nem voyeur entra, nem pra espiar dá pra entrar. Nesse sentido, eu acho que é muito importante pra cara que é até casado. Porque o cara evita, às vezes o cara tem tara e o cara só quer conversar e tal. É, às vezes ele tem... O cara não quer trair, ele só quer trocar uma ideia e tem umas ideias. Aí isso já satisfaz o cara, né? Você deve ter essas experiências, né? Sim, com certeza. Tem cara que entra até pra desabafar, assim, pedir umas dicas. Ah, meu casamento tá meio... Sério? Ah, minha mulher não quer mais fazer sexo comigo. Ah, isso deve ter bastante, né? É, tem, tem também. E tem os caras, assim... Os caras que estão acostumados a assistir muito filme pornô, né? Eles entram já achando que lá é tipo assim. Não dá nem oi, já pede pra tirar tudo. Caramba! Mostra, já fala, já chega e fala. Mostra a boceta, mostra o cu. Oi, tudo bem, querido? Como você tá? Eu falo assim, oi? Peraí, peraí, calma. Não, fora aqueles que já entram, já abrem o webcam lá, assim, né? Eu sei, não sei. Eu tô há anos nisso e mesmo assim é algo chocante ainda quando o cara entra e já entra batendo uma. Se eu recebo rola no Instagram, imagina você... Você recebe rola? Desde... Eu acho estranho isso, eu vou contar uma coisa. Desde que eu deixei a barba crescer, porque eu nunca deixei barba. Aí eu deixei a minha barba, eu comecei, foi o ano passado, eu acho, ano passado. Comecei a receber rola. A barba é um chama-rola. Eu não entendi isso. E eles nem falam oi, é o que você falou. Não é assim, oi, vou mandar a minha peça. Você se sente um pouco como a gente se sente quando o usuário entra lá. A gente entende que é uma relação entre duas pessoas como outra qualquer. Você não chega na rua e fala, oi, beleza? Rola. Exatamente, eu sempre falo isso. A não ser no México quando você chega e fala, rola, que tal? Rola, que tal? Ai, meu Deus. Ai, socorro. Gente, eu não tô no câmera pra ir ver, mas o meu sutiã abriu, tá? Deixa eu dar uma fechadinha aqui. Olha só, tem uma câmera atrás. Brincadeira. Deixa eu fechar aqui, deixa eu ver as minhas habilidades como estão, de fechar o sutiã enquanto conversa. Olha, isso era uma coisa que, cara, as mulheres sempre admiraram e eu consegui abrir o sutiã com dois dedos só, cara. Aliás, três dedos aqui. Abriu sozinho? Fiquei vermelha, eu arruborizei, viu como eu ainda fico tímida mesmo em determinadas situações?